Música Abraça a minha composição, minha inspirada na parábola do filho pródigo que é uma das passagens bíblicas mais marcantes pra mim e o que eu acho mais bonito é que quando o filho decide voltar o pai já está ainda longe e o seu abraço já estava preparado a palavra diz que quando o seu pai o viu, foi movido de compaixão correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou e o filho diz, não sou digno de ser chamado servo e o pai nem dá ouvidos pra esse discurso e chama o seu servo e já pede que lhe coloque roupa nova, calçados nos pés, anel que representa a restituição da herança e assim é o nosso pai do céu conosco ele sempre está com o abraço preparado para nos receber ele é o pai que nunca se cansa de amar ele é o pai que nunca se cansa de esperar ele é o pai que nunca vai desistir de você de cada um de vocês minha bondade é pra sempre abraça-me, abraça-me quero sentir o teu toque em mim abraça-me, abraça-me abraça-me, abraça-me quero sentir teu amor queimando em mim